Música O Fernando Oliveira de Florianópolis, Santa Catarina, pergunta Posso usar o isococci ruminantes em bezerros? Tem outra pergunta, qual a melhor idade para prevenir a coxidiose em bezerros? Então explica para ele, Marcel. Olá Juliana, é uma ótima pergunta. Fernando, você pode sim fazer o uso do isococci ruminantes em bezerros. Principalmente naqueles bezerros com idade de aproximadamente 60 dias. Que é quando ocorre a maior incidência de coxidiose nos animais. Você fazendo isococci ruminantes nos animais com essa faixa etária, você vai conseguir prevenir a doença. E naqueles casos onde a doença já está instalada, você vai conseguir resolver esse problema. A próxima dúvida é de Rodrigo Junqueira, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ele conta que está com problemas de altas infestações de carrapatos nos animais da fazenda. E nessa época do ano, então, qual seria a melhor indicação para o controle dos parasitas? Explica para ele, Marcel. Bom Juliana, a pergunta do Rodrigo é muito importante, tendo em vista que o carrapato provoca muito prejuízo aos animais. Rodrigo, você pode fazer nessa época do ano, onde está mais quente, está chovendo mais, existem maiores infestações de carrapato, tanto no animal quanto no ambiente, uma aplicação de superium, que é um produto composto de fluazuron e fipronil, que vai resolver rapidamente a infestação que está sobre os animais e vai dar um maior período de proteção contra as reinfestações, ajudando, inclusive, a fazer a redução na infestação ambiental para os carrapatos. A última participação é de Raquel Silva, de Caldas Novas, Goiás. Ela diz que as vacas estão muito infestadas com mosca dos chifres. Como passo para acabar com a infestação e prevenir o problema? Pergunta interessante, então, vai lá, Marcel. Raquel, as moscas dos chifres, elas realmente incomodam muitos animais, promovendo perda de peso devido ao excesso de deslocamento. Para você resolver esse problema, você pode fazer o uso do brinco mosquicida na mosca, que além de ele conseguir eliminar a infestação que já está sobre os animais, fazendo uma única aplicação, você já consegue repelir as infestações por 120 dias e aquelas moscas que já estão sobre os animais são eliminadas. Isso permite com que a vaca tenha um melhor conforto, um melhor bem-estar e consiga produzir mais. Muito obrigado pelas perguntas e até a próxima. Até a próxima, Marcel. Obrigada. E, ó, você pode fazer como o Fernando, o Rodrigo e a Raquel. Envie sua pergunta para orofinecampo, arroba orofino.com, ligue no 0800-941-2000 ou mande a sua dúvida no WhatsApp 16981818687. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto